Olá no vídeo de hoje eu vou falar sobre a pimenta chocolate rabanero ela tem origem na jamaica e é uma pimenta muito bonita que produz frutos da cor de chocolate tem sabor extremamente frutado e a primeira sensação ao ingeri-la é de estar comendo uma fruta porém muito mas muito ardida pode ser utilizada em natura e conserva seca e defumada então tá aqui essa é a pimenta chocolate é a pimenta rabaneiro chocolate que realmente pela cor olhando assim ela lembra chocolate né a cor dela mas gente isso aqui de chocolate não tem nada essa pimenta arde muito se vocês aí de casa curtem pimenta aquela pimenta bem forte pimenta bem ardida então vocês têm que experimentar essa pimenta chocolate eu não sou muito fã de pimenta muito forte eu não gosto não curto eu não sei como é que tem gente que pega uma pimenta dessa aqui coloca tudo na boca e como eu já vi vídeos no youtube pessoas fazendo isso depois fica até passando mal né porque queima a vista queima tudo né uma coisa horrorosa eu não gosto não curto isso é eu fui provar essa pimenta e dá uma louca de de provar então assim eu peguei a pontinha aqui comigo não senti nada né não senti ardência nenhuma até achei estranho pra essa pimenta arde porque que ela não não ardeu aí eu comi a pontinha achei até gostoso mas aí eu fui abrir aqui ó eu fui abrir a a pimenta aí quando eu só encostei a língua aqui na ponta jesus gente mas queimou muito eu tô com a minha boca ardendo até agora essa pimenta queima muito pessoal e pra vocês aí que caso for assim tirar a semente mexer nas nossas pimenta muito ardida eu aconselho a vocês a usar essas luvas cirúrgicas pra fazer isso pessoal que colocar a mão aqui pra tirar semente depois vocês bom repente aí colocar um olho nossa senhora a botar levar a mão aí nos olhos aí coçar vai ir e arder queimar muito então é é melhor não fazer isso quando vocês pegar em uma pimenta muito a Então vocês usam essas luvas assim e tomem cuidado, tá pessoal? Porque assim é desagradável mesmo. Eu tô com a minha boca queimando até agora. Eu já bebi água, comi pão, biscoito pra ver se tira essa ardência. Mas é brabo, o negócio é brabo mesmo. Ela arde muito. Então pra vocês que curtem pimenta bem ardida, então tá aqui ó. É essa aqui. Ela é considerada uma das pimentas mais ardidas do mundo. No caso aí ela atinge um grau de ardência de 580 mil. Eu só não sei se a palavra é essa, é escovele. Ela tem essa ardência aí de 580 mil escovele. Então ela é uma pimenta bastante ardida. Claro, de repente, pode ser, como eu não conheço muito de pimenta, pode ser que tenha outros tipos de pimenta bem mais ardida do que essa aqui. Tem uma, se eu não me engano é Carolina Rapper, não sei se o nome é esse. Alguma coisa de Carolina. Dizem que é uma das mais ardidas de todas. Não sei, eu não conheço. Mas, é... Essa aqui, do grau de ardência dela de 1 a 10, é 10. Tá bom, pessoal? Então, é bem ardida mesmo. Essa pimenta, uma outra coisa que eu vou falar pra vocês. Ela pode ser plantada em vaso, tá? É sempre aquele processo que eu sempre digo aqui, 4 horas de sol diariamente, manter a terra sempre adubada em 15 em 15 dias, uma vez por mês. Vocês usem aí o adubo da preferência de vocês. E ela é uma pimenta muito fácil de ser cultivada, não tem mistério nenhum. As sementes dela, como vocês viram aqui, ó. Ela vem bastante semente. E pode plantar aí no vaso tranquilamente. Pra quem não tem espaço, ela pode ser cultivada em vasos também. Tá ok? Se vocês quiserem adquirir as sementes dessa pimenta chocolate, Eu tenho lá no meu site, que é o www.portaldassementes.com.br Vai lá, que eu tenho dessa semente, dessa pimenta pra vender. Aí lá tem os meus contatos, tudo direitinho. Se vocês gostaram, dá aquele joinha pra ajudar o canal aí a crescer cada vez mais. É pra vocês que curtem, que gostam aí, não só de horta, mas de plantas, de flores, de frutíferas. Então vocês não podem deixar de participar lá do meu grupo do Facebook, que é o Horta e Pomar em Vaso. Vai lá, participa lá do meu grupo e coloquem lá as fotinhos das suas plantas, das suas florzinhas, do que vocês tiverem aí na casa de vocês. Coloquem lá pra gente conhecer, tá bom? E também se inscreva aqui no meu canal Horta e Pomar em Vaso, que toda semana tem vídeos novos aí pra vocês, com dicas, sugestões e várias coisas, tá bom pessoal? Então é isso, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho